Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento. Pró-Maria aqui, juntinho com esse terceiro ano, e eu aposto que todo mundo que tá aqui, eita, que o celular da Pró-Maria acabou de alarmar. Eu ia dizer, Pró-Maria, é hora de uma comidinha, mas a Pró já comeu antes de começar a gravação. Porque comer, gente, vocês sabem que é o forte da Pró-Maria. Amo! Falou é comida, tô dentro, amo. Mas vamos continuar aqui na nossa aula, tá? Hoje a nossa aula é de número 152, e eu aposto que todo mundo, né? Pô, 152 aulas aí, né? Eu acredito que tem alguém ainda que não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, ou que simplesmente não foi lá no Instagram e não está seguindo a gente. Passa lá, gente, deixa aquele beijinho pra Pró-Maria, curte, comenta e compartilha os nossos vídeos, e fica por dentro aí de todas as novidades da Rede Municipal de Feira de Santana. Agora vamos lá pra nossa aula de número 152. A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês, vamos lá? Aê! Animais vertebrados. Hoje a nossa aula de número 152. Estamos caminhando aí, está um pouquinho longe da nossa aula de número 200, mas vamos aí caminhando firmes e fortes. Área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Beleza! Bom, animais vertebrados, né? Quem nunca ouviu aqui essa expressão? Vertebrados, vertebra... Hum, o que será que é isso? Vamos dar uma olhada aí nessa imagem que está aparecendo aí. Temos um gatinho, um coelhinho, um passarinho, um cachorro, né? Peixe, cobra, são animais vertebrados. Por que eu posso chamar aí esses animais de animais vertebrados? Por que será? E é justamente sobre isso a nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos começar! Bom, você já reparou a variedade de animais diferentes que encontramos aí no nosso planeta? Já pararam pra pensar? Inclusive já analisaram a quantidade de animais aí que a Pró já trouxe aqui pras aulas de vocês? Pois é, animais grandes, animais pequenos, minúsculos, alguns vivem lá na água, outros voam, outros andam assim, quatro patinhas, né? Uns se alimentam de folha, outros comem outros animais. Então existe uma variedade absurda de animais no nosso planeta. E acreditem, essa vocês, vou ficar assim, de queixo caído. Nem todos os animais são conhecidos do homem. Existem vários animais aí que ainda não foram descobertos, né? E como que a gente sabe disso, Pró? Porque existem o quê? Animais que estão sempre aparecendo. E os cientistas disseram, esse a gente não conhecia, vamos catalogar, vamos procurar saber como é que vive esse animal. Pois é. E a Pró falou com vocês sobre esses vários tipos de animais e agora a gente vai saber sobre os animais vertebrados. E vocês vão aprender sobre esses animais aqui. Vamos lá? Bom, mas, afinal, você sabe o que são animais vertebrados? Deu para sacar aí, deu para entender, né? Nessa deixa aí que a Pró disse, né? Sobre essa imagem que aparece aí na capa do nosso material. Você sabe o que são esses animais vertebrados? Sabe o que necessariamente ele precisa ter para ser classificado como animal vertebrado? Inclusive, a Pró, né? Fez aí, já trouxe, não, trouxe para vocês várias classificações aí de animais com relação à alimentação, com relação à locomoção, com várias características dos animais. Mas, e que característica é essa, né? De um animal vertebrado? Pois é, os animais vertebrados são todos aqueles, né, caracterizados pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Vocês sabem, né, que no ser humano, o nosso corpo, aqui atrás, olha, nas nossas costas aqui, possui o que? A nossa coluna vertebral, que é o que nos sustenta. E a partir da coluna vertebral existem outros ossos, né? Então, o que é que é um animal vertebrado? É um animal que possui o que? Olha, a coluna vertebral e essa medula espinhal que fica dentro aí dessa coluna vertebral. Então, a cobra, por exemplo, ela possui o que? Uma coluna vertebral que vai sustentar aí todas as suas espinhas, né? Assim como o peixe, né? Assim como o passarinho, que tem aí sua estrutura óssea. Então, ah, o animal vertebral possui ossos. Beleza, mas especificadamente seria o que? A coluna vertebral, que é isso que sustenta o corpo desse animal. E se a gente retira essa coluna vertebral, ele não tem o que? Sustentação. Aí você vai dizer, beleza, mas existem outros animais, por exemplo, a formiga. Ele se sustenta e ele não tem o que? Essa coluna vertebral, porque ele tem uma estrutura por fora, né? Enrijecida, né? Que permite que ele se locomova, mas a coluna vertebral que permite o que? Essa locomoção mais exata, né? E essa estrutura óssea aí no animal. Vamos lá. Os animais vertebrados, eles são divididos, gente, em cinco subgrupos. Quais são eles? Os mamíferos, né? A gente vai falar aqui sobre eles. As aves, uuuh, as aves. Os peixes, os répteis e os anfíbios. Então, olha, os animais, eles são classificados em vertebrados, que possuem aí essa coluna vertebral. E animais invertebrados, que não possuem essa coluna vertebral. A gente vai estudar isso lá na frente. Agora é foco no animal vertebrado. E esses animais vertebrados, eles ainda são divididos, né? Em cinco grupos. Quem são estes? Ó, mamífero, aves, peixes, né? Répteis e anfíbios. Pois é. Bom, os animais vertebrados, né? Devem possuir uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Ou seja, olha, eles têm que ter essa coluna vertebral. Se ele não tem essa coluna vertebral, vamos voltar aqui nessa imagem. Olha, tá vendo aqui, ó? A coluna vertebral, né? Isso aqui no meio, tá vendo? Ó. 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 Ó, aqui e aqui, ó. Tá vendo essa coluna vertebral. E aí, aqui são essas vértebras, né? Então, vamos lá. Seguindo. Bom, já o sistema respiratório depende do animal, né? E aí, a gente vai ter dois tipos de respirações, né? O que se dá por meio de brânquias, né? Olha, através da respiração branquial. Ou pulmões, que é a respiração que é pulmonar. Então, a gente tem aqui nessa imagem, olha só as brânquias, olha o peixe. A gente pode perguntar, hum, como é que o peixe respira lá debaixo da água? Olha só como é que o peixe respira, né? Olha só, tá vendo aqui? Ó. Através das, ó, brânquias. Ó. E aqui nós temos o quê? O pulmão, né? A gente fala, olha, inspira e expira, ó. Tá vendo? Ah, então os animais vertebrados, eles possuem o quê? Esses dois tipos de respiração, né? Através de brânquias, né? Que aí, no caso, a gente tem, evidentemente, através até da imagem, inclusive, os peixes e o pulmão, que é o nosso caso e caso aí, né, de outros animais que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, tá? Bom, o corpo dos animais vertebrados é formado pela pele, que é composta aí por duas camadas, a derme, que é a parte interna, e a epiderme, que é a parte externa. Então, olha, isso aqui que a gente vê, tá vendo? Ó. É o quê, ó? A epiderme, né? Quando a gente se queima. E a derme é a parte de dentro. Inclusive, não vai mostrar isso pra vocês. Mas quando a gente se corta, né? Aí, às vezes, o corte é um pouco mais profundo, a gente consegue ver, né, essa outra partezinha aí da pele, que é a parte que fica por dentro, tá? Mas isso aí é só pra vocês saberem que a nossa pele, ela é formada aí, né, por essas duas, essas duas partes, né? Bom, aí a gente vai conhecer cada um desses aqui agora. Primeiro, vamos falar sobre os mamíferos, né? Que somos, será que somos nós os mamíferos? Pois é. Os mamíferos têm como característica principal o fato de possuírem glândulas mamárias, ou seja, de dar nem a mama, né? De, ó, amamentar. Fazendo com que as fêmeas desse subgrupo possam produzir leite e amamentar os seus filhos, ó. Mama, mamífero. Então, o mamífero tem aí o corpo coberto por pelo, né? Tem várias outras características, mas a principal é o quê? Olha, a amamentação, a amamentação, tá? Os mamíferos possuem o corpo coberto por pelos e possuem a respiração pulmonar. Ó, corpo coberto por pelo, ó. Mas, pró, nós não temos pelos, mas olha bem de pertinho aqui. Olha bem de pertinho, talvez aqui não dê pra ver da Pró Maria, mas se você olhar bem de pertinho, você vai ver alguns fuzinhos, pelo. Pró e um elefante possuem pelo também, tem a pele, a gente vai ver assim, ó, bem de levinho, mas sempre tem lá, nem que seja só um pouquinho, a questão do pelo, tá? Bom, temos aí como exemplos de mamíferos, né? O gato, o cachorro, o macaco, o ser humano, eu, você, né? A onça, o cavalo, o carneiro, o coelho, o rato, o urso e temos aí outros mamíferos também. Inclusive, vocês podem pesquisar aí, tá? Por outros mamíferos. As aves, né? As principais características das aves é ter o corpo coberto por pinas. As aves, elas nascem de ovos e possuem patas, bicos, asas. A respiração das aves é realizada de forma pulmonar, tá? As aves, obviamente, né, a grande maioria delas possui a habilidade de voar. Ah, pronto, voou, é ave? Não, porque o mocego, por exemplo, ele voa, mas ele não é o quê? Uma ave, o mocego, ele é um mamífero. Qual é a característica principal do mamífero? Olha, o amamentar, então o mocego, ele voa, no entanto, ele não é uma ave, ele é um mamífero, né? São as particularidades aí da natureza. Bom, muitas espécies de aves são capazes de voar, alcançando alta velocidade e distância impressionante. Aí a gente tem, né, o gavião e vários passarinhos aí, que vocês, pássaros, que vocês devem conhecer. Bom, exemplos de aves que voam. A cegonha, o corvo, a pomba, né? O gavião, o joão de barro, beija-flor, entre outros, né? Bom, exemplos de aves que não voam. A galinha, por exemplo, não voa. O avestruz, a ema, o pinguim. Pois é. Ah, mas o pinguim não nada? Ótimo, nada sim. Mas o pinguim, ele não é um peixe, ele é uma ave, mais uma, né, pegadinha aí na natureza. Então, as aves, a gente já possui aves que voam e aves que não voam. Peixes, né? Os peixes têm como característica principal ter a pele coberta por escamas, né? A grande maioria dos peixes aí tem o corpo coberto por quê? Por escamas. Os peixes, gente, também são capazes de respirar dentro da água. Pois é. É o chamado de respiração branquial, né? Que é feita aí, lembra daquela foto do peixe que aparece levantado aqui perto do que seria a orelha aí do peixe, né? Que o peixe não tem orelha. É a respiração branquial, né? Que serão pelas brânquias. São animais essencialmente aquáticos. Ou seja, será que a gente vai ver um peixe aí andando, né? No nosso jardim? Não. Então, os peixes, eles vivem basicamente aonde? Na água. Bom, podem ter, né? Esqueleto ósseo ou cartilaginoso, né? Essa cartilagem tem a mesma função dos ossos. No entanto, possuem mais flexibilidade. Pra você que não sabe aí o que é uma cartilagem, é só a gente pensar em que, ó, o nosso nariz. Se a gente pega aqui em cima, ó, pega aqui no nariz de vocês. É inclusive bom que vocês sintam aí, né? Os ossos do corpo de vocês. Aqui em cima do nosso nariz, ó, ele é bem mais duro e resistente. Aí a gente vai vindo pra ponta, vai vindo e você vai perceber que ele vai ficando molinho, molinho, molinho. Então, a ponta do nosso nariz é uma cartilagem, ó, é mole. Assim como que, ó, a nossa orelha, né? A orelha da pôr já aparece aqui na, ó. Ela é o que, ó? Ó, flexível. Ela, ó, se mexe. Ó, tá vendo como mexe? Então, a orelha, ó, a orelha e o nariz, ó, são o que? Cartilagens. Já as outras partes, vamos pegar aqui, ó, as outras partes do nosso corpo. Elas são o que, ó? Tá vendo? Percebam que elas são o que? Mais resistentes, ó. Esse dobrado de dedinhos é porque aqui no meio, ó, elas têm o que? Algumas cartilagens que também permitem isso, né? Ó, mas percebam aqui, ó. Peguem aqui no antebraço de vocês. Vocês vão ver que é o que, ó? Bem resistente. Eu não tenho como pegar meu braço e dobrar. Se eu fizer isso, quebra. Não é isso? Então, o osso, ele é mais resistente. A cartilagem, ela é o que? Um pouco o que? Bem mais... Um pouco não. É bem mais flexível do que o osso. Então, alguns peixes, eles têm o que? Uma estrutura óssea, né? Que é aquela espinha que a gente vê ali no peixe. Já outros têm o que? Uma estrutura cartilaginosa, que é formada por quê? Por cartilagem, né? Que dá essa mobilidade aí ao peixe também. Então, a gente vai ter peixe aí com ossos e outros com cartilagem. Mas lembrando pra vocês que se tem, ó, coluna vertebral, é o que? Um animal vertebrado, tá? Bom, exemplos de peixes. Tubarão, cavalo marinho, lampreia, peixe palhaço lá, né? De procurando o nemo. Lembra do peixe palhaço em procurando o nemo? Um dourado, a sardinha, né? A piaba, já pesquei piaba, tá, gente? É cheio de espinha, piaba, gente do céu. E baleia não é peixe. A baleia, gente, é um mamífero, mas é um mamífero aquático, tá? Ela consegue passar por um grande período aí, né? Debaixo da água, controlando a sua respiração. Mas a baleia, ela precisa vir, né? Pra superfície, pra fazer o quê? Para respirar. A baleia não é um peixe, parece, né? Inclusive, mas a baleia, ela é o quê? Um mamífero. Mamífero, mais uma pegadinha da natureza aí pra vocês, tá? Vamos seguindo aqui. Os répteis, pois é. A principal característica, né, dos répteis é possuírem a pele coberta de escamas ou carapaça, né? Bom, tipo o quê? Tipo a tartaruga, aquela casinha que ela carrega ali. Sua respiração é pulmonar, ó. Tem pulmão também. E a maioria dos répteis são animais o quê? Terrestres, que vivem perto de ambientes com água, né? Então, os répteis aí possuem, né? Essa pele coberta por escamas ou carapaça, como no caso do jacaré, da cobra, né? Da iguana, do lagarto, da tartaruga. Uns por escama e outros por carapaça aí. A gente pode ver nessa imagem. E eles gostam, né, dessa vida dupla aí. Terra, água, terra, água, terra, água. Tá? Vamos seguindo. Os répteis nascem de ovos que saem da cloaca e através da temperatura ambiente é definido se a aninhada será compostas por macho ou fêmeas, né? Olha só que as tartaruguinhas, né? Saindo dos ovinhos. Exemplos de répteis, né? Tartaruga, a cobra, lagarto. Olha só. Largatixa, né? Quem nunca viveu a lagartixinha em casa. O jacaré, entre outros. Então, todos esses aí que são exemplos de répteis. Vamos seguindo. Anfíbios. Os anfíbios têm como característica principal a pele lisa e úmida. Eles não têm pelo, né? Quando a prova fala de pele lisa e úmida, é aquela pele viscosa e fria e nojenta. Não vou mentir aqui para vocês e dizer, ah, que fofinho, não. Seus ovos são desenvolvidos na água, né? Lembra que a própria trouxe aqui, inclusive, uma imagem falando aí, né? Sobre a evolução de um sapo, de quando ele coloca os ovos lá na água e como ele se transforma, né? Dessa metamorfose aí. Pois é. Os ovos, eles são desenvolvidos aí na água e depois de adultos, estes animais passam a viver na terra. No entanto, sempre em locais úmidos. Então, eles começam a vida dele na água e termina na terra, tá? E são úmidos e aprótem medo. O corpo de um anfíbio é capaz de se modificar durante o seu maior amadurecimento até a fase adulta. Como a Pró falou, metamorfose, que foi aquela imagem que a Pró trouxe, né? Que aí vem o sapinho que tem aqui, olha o ovinho, e ele vai, ó, se modificando. Ó, as patinhas vão surgindo. Ele perde aquela cauda ali do girino. Quando nascem, são chamados aí de girinos, como a Pró acabou de falar. E possuem respiração branquial. E quando crescem, se transformam e passam aí a respirar pelos pulmões. Então, os anfíbios aí, né? Olha só. Eles nascem na água e para sobreviver, obviamente, eles precisam respirar. E aí, naquele momento ali, eles têm branquias que eles acabam perdendo. À medida que eles vão, o quê? Crescendo. E aí, eles passam a respirar através de pulmões. Estão sempre próximos aí de locais úmidos, próximos da água. Mas eles são animais, o quê? Terrestres, né? Mesmo eles gostando bastante de água. Exemplos de anfíbios. Rã, sapo, perereca, cobra-cega, salamandra, entre outros. Então, a Pró trouxe aí os exemplos de anfíbios para vocês. Então, percebam que a Pró, né? Falou aí sobre os cinco grupos dos vertebrados. E trouxe exemplos para vocês. Inclusive, salientou as pegadinhas aí da natureza. Vamos seguir aqui agora. Porque agora, obviamente, é hora de matemática. É hora da Pró trazer aí para vocês a nossa mesa digitalizadora. Vamos calcular. Vamos calcular. A Pró vai fechar aqui esse compartilhamento. Vai trazer aqui para vocês, né? Ops, ops, ops. O compartilhamento correto. Vamos lá. A Pró já colocou aqui. A Pró trouxe, né? Esse gráfico aqui. Gráfico animal. Animal preferido na turma W. Vamos ajudar que seja no terceiro ano de vocês. A Pró, inclusive, falou com vocês o seguinte. Olha, já sabem que a Pró tem que dar essa chegadinha para frente. Por quê? Porque a Pró é pequenininha. Pode não parecer, mas a Pró é pequena. Gostaria de ser um pouquinho maior, né? Mas vamos ficar contentes com o que Deus deu. Bom, aqui. Temos o gráfico, né? E aí, aqui nesse gráfico, deixa a Pró colocar o nosso coloridinho. Porque a gente gosta de coisa colorida. Vamos botar esse vermelhinho aqui. Bom, o gráfico, né? Olha só. Um gráfico em... Isso aqui é o quê? Barras ou colunas? Pró, a Pró trouxe aqui. Colunas. E a gente sabe que aqui embaixo a gente tem o quê? O título do gráfico que traz essa informação. A gente sabe o quê aqui? Que mesmo sem ter a legenda, que cada barrinha dessa aqui equivale a 1. Então, cachorro aqui, né? A gente já sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, mesmo que a gente não precisasse... Ah, eu não quero contar. Aqui no meu gráfico já mostra. Ó, 6. Então, eu sei que cachorro... Foram quantos, ó? 6. Né? Eu botei rosa, não ficou rosa, não. Ah, foi. Eu botei esse rosa escuro aqui. Deixa aí. Gato. Gato foram quantos, ó? 1, 2, 3, 4. Olha quantos. E aqui de coelhinho, se eu não quiser contar, basta eu olhar pra onde, olha. Pra referência aqui no meu gráfico, ó. Qual a referência? 8. Eita, Pró Maria. Vamos voltar aqui, ó. Tira esse risco aqui, ó. 8. E tartaruga? Foram quantos, ó? 1, 2. E pássaro? 3. Olha. Então, antes de responder as minhas questões, a Pró fez o quê? A leitura e interpretação do gráfico, não é isso? Veio aqui, colocou as informações, olhou. Olha, aqui nessa lateral, tá vendo, ó? Aqui, olha, a gente tem o quê, ó? A quantidade. Então, aqui a Pró tem a quantidade e aqui a gente tem os animais. Então, escreva o nome do animal menos escolhido. Qual foi o animal menos escolhido, ó? Hoje minha, aqui, vamos tentar ver se a letra da Pró vai ficar bonitinha. O animal menos escolhido foi quem? A tartaruga, ó. Tartaruga. Tartaruga, ó. Cortar o T aqui. Tartaruga. Quantos votos teve o animal preferido? Qual foi o animal preferido? Foi o cachorro, o gato, o coelho? Qual é que tem mais barrinhas aí? Olha, o coelho. Quantos votos teve o animal preferido, ó? Oito o quê? Oito, ó? Votos. Ó, oito votos. Quantas crianças escolheram a tartaruga? Quantas crianças, ó? Duas. Vamos botar aqui. Duas o quê? Crianças, ó. Crianças. Olha. Como é que eu sei que foram duas crianças, ó? Porque, ó, o que foi o que a Pró fez? Olha, ela veio aqui no gráfico e olhou. Olha, quem é a tartaruga? Aqui. Conte e resiste quantas crianças votaram. Então, o que é que eu preciso fazer aqui, ó? Quantas crianças votaram? Eu preciso somar tudo. Olha. Seis. Mais. Quanto, ó? Mais quatro. Mais oito. Não é isso? Mais dois. Mais três. Eu posso contar no dedinho. Posso contar no palitinho. Posso formar uma conta. Mas vamos lá. Seis mais quatro. Eu tenho seis. Mais quatro. Ó, quatro aqui. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez mais oito. Ah, dez mais oito é fácil. Dezoito. Dezoito mais dois. Dezenove. Vinte. Mas vinte com mais três que tá aí. Vinte mais três. Um. Vinte mais três. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Então, olha. Quantas crianças votaram? Quantas crianças? Vinte e... Ó, vinte e três. Eu posso fazer cálculo mental. Não é isso? Posso resolver isso de diversas maneiras. Pois é. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? A nossa aula. Bom, aqui tem um outro, né? No slide da Pro, tem aqui um outro material pra vocês. Tem assim. Quantidade de animais, né? No sítio. É a mesma situação. Mas percebam que aí, inclusive, tem essas linhas que fica fácil a gente descobrir. A gente tem uma vaca, um passarinho, um pintinho e cachorro, né? Aí chegou a hora de vocês tentarem resolver isso aí. Vamos lá? Quantidade de animal no sítio. Vamos refletir. No último gráfico, a Pro trouxe e mostrou pra vocês. É basicamente a mesma coisa, né? Se a gente olhar aí, é só a gente acompanhar os números. Quantas vacas eu tenho? A Pro não vai responder a vez de vocês. Quantas vaquinhas? Hum... Quantos pássaros eu tenho? Vamos lá. Olha aí. A Pro quer saber. Quantos pássaros eu tenho? Quantos pintinhos eu tenho? Vamos lá? É fácil, gente. É só fazer o quê? Interpretar o gráfico. Quantos cachorrinhos eu tenho? Olha. Viu como é fácil interpretar esse gráfico? Bom, uma outra situação. Esse gráfico aí, ele é de coluna ou de barras? Barras, fácil também de responder, porque foi conteúdo de uma aula passada aí de matemática pra vocês. Vamos lá. Quantos animais há no total? Ó, vamos voltar aqui. Quantos animais tem no total? Eu vou somar a quantidade de vaquinhas com a quantidade de passarinhos, com a quantidade de pintinhos, com a quantidade de cachorro. Aí, eu posso fazer como? Olha, eu posso fazer cálculo mental, posso armar minha continha, posso contar nos meus dedinhos, posso fazer palitinhos aí no meu caderno. A estratégia de responsabilidade de quem? De vocês. A estratégia são vocês que vão me escolher. Tá bom? E aí, a outra pergunta que tem é o seguinte, olha. Quantos pintinhos há mais, né? Quantos pintinhos tem há mais do que cachorro? Vamos ver? Ó, quantos pintinhos. Quantos pintinhos eu tenho? Percebam que eu não tô dando resposta nenhuma pra vocês. Quantos cachorros? Hum, é uma conta de que agora? Soma, subtração? Pois é, você pode usar os dedinhos pra chegar a sua resposta, pode fazer um cálculo mental. Tal, pois é, chegamos, infelizmente, aí, né, ao final de mais uma aula com o Pró-Marie, não esqueça. Lava o quê? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, gente, independente aí de pandemia, de coronavírus ou não, tá? Por quê? Porque a mãozinha suja sempre pode, o quê? Transmitir doenças, usem álcool em gel pra garantir a higienização das mãos e usem máscara aí se for preciso, né? Um grande beijo de Pró-Marie e até a nossa próxima aula!